E a Palavra do Senhor diz assim, Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e levado e será muito sublime, como pasmaram muitos a vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhavam, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dólar algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, por quanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ó Deus, esta é a Tua santa e bendita palavra. E é com temor, ó Pai, que nós nos colocamos diante do Senhor e destas verdades, pedindo que o Senhor nos dê fidelidade na exposição, e que o Senhor, com o Teu próprio Espírito, ilumine a mente de cada um de nós, para que compreendamos o que aqui está escrito. Para o nosso bem, para o entendimento, ó Pai, da obra que o Senhor fez através do Teu Filho, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje é Páscoa, e talvez devesse começar dizendo aos irmãos, Feliz Páscoa! E provavelmente vocês responderiam? Obrigado. Parece que não teve muita motivação para isso. Mas tudo bem. O que a gente percebe aqui no texto, é que existem alguns detalhes que precisam ser discernidos. Esse é um dos textos mais ricos da Escritura, quando fala a respeito da pessoa, do Filho de Deus, como sendo o próprio Deus, fala a respeito da obra dele, e fala a respeito da satisfação, que ele e o Pai tiveram através dessa obra. Existem três assuntos nesse texto, que são muito claros. Quem é o Salvador, o Redentor? A segunda coisa é, o que ele fez para ser o nosso Redentor? E a terceira coisa, a alegria que ele teve ao fazer isso. Em momento algum, o texto diz que houve em Cristo Jesus tristeza. O texto fala de sofrimento, mas não fala de tristeza. E ele termina dizendo que ele teve satisfação, no verso de número 11, diz o texto, que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Então, quando nós estamos festejando a Páscoa, apesar de toda a lembrança da obra difícil, dolorosa, cheia de sangue, cruenta, nosso Senhor Jesus Cristo, a linguagem bíblica, ela nos aponta para uma alegria que Deus teve ao fazer isso. Por amor àqueles que são seus. Alegria essa que tem a ver com a nossa salvação. Pela manhã, nós vamos estudar um pouquinho a respeito da pessoa do Redentor. Quem foi Cristo e como isso foi previsto? Essa profecia, através de Isaías, segundo alguns historiadores, foi escrito aproximadamente 750 anos, antes da vinda de Cristo Jesus. E Deus estava, através do profeta, mostrando para nós, o Redentor. Isso não é a primeira vez que acontece, no Antigo Testamento. A ideia do Redentor, daquele que viria para solucionar o problema do pecado do homem, nós encontramos desde o comecinho da Bíblia, desde Gênesis, capítulo 3, verso 15. Quando Deus mostra que Ele vem, como o filho da mulher, que pisará sobre a cabeça da serpente. Mas se nós formos, à luz do restante do Antigo Testamento, olhar, até mesmo o capítulo 1, da criação e tudo mais, da promessa feita no capítulo 2, da árvore da vida, e do conhecimento do bem e do mal, nós vamos perceber que ali, já existe a demonstração de um zelo de Deus. quando Ele fala a respeito da árvore da vida, está ligado a Cristo Jesus. Isso numa linguagem de pacto, de um Deus que se responsabilizou, em cuidar daquele povo que é seu. Mas não vamos tratar a respeito disso, e sim desta apresentação clara, a respeito de Jesus, e que deveria arder no coração, daquelas pessoas que viviam naquele momento, e que mesmo não compreendendo, com plenitude a respeito de Jesus, aqui traz alguns detalhes, mostrando que essa obra expiatória, essa obra de limpeza, de libertação do pecado, era providência de Deus. Isso daria através daquele que é chamado de cordeiro aqui. Cordeiro que seria imolado, cordeiro que sofreria como uma ovelha muda, indo àqueles que arrancariam o seu pelo, e que depois traria sobre ele sofrimento, e mais do que isso, traria sobre ele a morte. Em nenhum texto do Antigo Testamento, você vai ter mais detalhes, do que nesse texto, a respeito da obra expiatória de Jesus Cristo. O que o texto diz? O texto diz que Jesus seria perfurado, seria esmagado em nosso lugar. O texto diz que o íntegro, estaria no lugar do injusto. O texto diz que o pastor amoroso, estaria no lugar da ovelha perdida, e que o rei exaltado, estaria no lugar dos rebeldes. O texto ao falar de Jesus, diz que ele morreria para nos salvar, mas também para o cumprimento de uma promessa de amor e misericórdia, que precisa ser compreendido de maneira mais profunda por nós. O que inicialmente veremos então, agora pela manhã, é a respeito de Jesus, o Messias prometido. E a primeira coisa que a gente percebe aqui no texto, quando o Redentor é apresentado, é que ele é apresentado como servo de Deus. A expressão que é tratada aqui, que é colocada a respeito de Jesus, no verso de número 13 é, meu servo. Eis que o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e ele será muito sublime. Quando nós começamos a caminhar nas Sagradas Escrituras, um pouco mais, e chegamos lá no Novo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, Atos capítulo 8, verso de número 27 e em diante. Nós vamos encontrar o relato de algo muito interessante. Quando Filipe se juntou a um homem que estava numa carruagem, que é chamado de Eunuco. Eunuco era um homem que que ele tinha uma função, ele se fez fisicamente alguém que não teria relações com mulheres, e esse Eunuco, Filipe andando com ele, ali do lado dele, naquela carroça, ele estava lendo, e diz o texto que ele lia a respeito do profeta. E o texto que ele lia era exatamente esse, de Isaías, e diz o texto que ele pergunta, e o evangelista registra, que ele faz a pergunta a respeito de quem fala o profeta. De quem o profeta está falando nesse texto? De que pessoa ele se refere? E aquele foi o momento em que Filipe, ele tem a oportunidade de falar a respeito de quem é, e ele diz, diz o texto, no verso número 35, Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Deixando claramente que esse texto se refere a Jesus, que o texto chama de servo, e que Deus aqui através do profeta, não está chamando-se de um simples servo, mas o meu servo que vai cumprir toda a obra expiatória. Em toda a história de Israel, ninguém chega nem perto de cumprir essa profecia, somente Jesus. Houve alguns momentos da história do povo, que nós vamos lendo na escritura, em que alguns ficam perguntando, será que é esse o Redentor? Será que é esse que está prometido? Mas nenhum deles está nem um pouquinho perto, quando Jesus vem, isso fica claro, o próprio Jesus diz a respeito de si mesmo, e quando Ele fala a respeito dEle mesmo, em Marcos capítulo 10, se você está anotando, no verso de número 45, abram lá, Marcos 10, 45, Ele mesmo se apresenta como aquele que veio como servo, não um servo qualquer, mas o servo, diz assim Marcos 10, 45, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos, percebe que os outros identificam o Senhor Jesus, os evangelistas vão dizer, Ele é aquele servo prometido em Isaías capítulo 53, e agora o próprio Senhor Jesus falando a respeito de si mesmo, Ele diz, olha, eu sou o filho do homem, e eu não vim aqui para vocês me servirem, eu vim aqui para servir vocês, e o serviço de Jesus a nosso favor é, entregar a sua própria vida em resgate de muitos, é a mesma linguagem que nós encontramos aqui no texto, quando o texto fala que Ele veio em resgate pelo seu povo por muitos, o texto em sua sequência nos apresenta como Jesus entende a sua obra, percebe a sua obra, e como isso acontece na sua vida, no verso de número 13, o texto ainda diz que esse servo ele vai agir com prudência, ele vai agir com zelo, essa expressão, ela aponta para uma atitude criteriosa, cheia de detalhes e cuidado, pois Ele não pode admitir erros, você se lembra que quando o Senhor Jesus está na cruz, e um pouco antes da sua, do seu último respirar, Ele vai para o Pai, Ele leva a sua voz ao Pai e diz, está tudo consumado, tudo o que estava previsto a respeito de mim, está consumado, na verdade, essa palavra consumado, tem a ver com o cumprido, aquela ideia dele ter nascido na manjedoura, de ter vivido entre os homens, dele ter sofrido, dele ter sido preso apesar de ser justo, a ideia dele estar sobre o madeiro, a ideia dele ressuscitar e tudo mais, Jesus diz, olha, está consumado, todas as coisas que eu tinha que fazer, eu faço, eu fiz, eu tive o propósito, olha só, o texto diz que esse servo de Deus, ele procederá com prudência, e essa palavra da ideia de com cuidado para que tudo seja feito, o prudente é aquele que faz de tal forma que fica bem feito, aquele que cuida da sua obra, e é exatamente assim que o Senhor Jesus fez, ele não deixou passar nenhum aspecto das profecias a respeito da sua vida, ele agiu com zelo, tudo aconteceu, ele seguiu cada um dos passos, esse Deus, ele faz assim porque ele foi preparado para isso, esse Deus que se encarna e agora é homem também, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, ele vai viver entre os homens e ele preparado para agir, pelo Espírito Santo, para agir como mediador, ele vai fazer tudo o que é necessário, contudo no texto, no verso de número 13, ainda tem mais detalhes a respeito desse Jesus que nós vimos aqui, que é chamado de servo, o texto diz que ele será exaltado, ele vai ser elevado e muito sublime, a este Deus ele será exaltado, existe dentro da história do Senhor Jesus contada previamente a nível de expectativa no Antigo Testamento e no Novo Testamento como conclusão e agora registro do fato consumado, muito a respeito desse Deus exaltado, elevado e muito sublime, ele não é um qualquer, não pode ser tratado como aquele Deus que morreu e deixou de existir, como alguma filosofia por aí prega, algumas ideologias por aí são divulgadas, esse Deus é um Deus exaltado, se você for no livro de Atos mais uma vez, por favor abram lá no verso de número 32, você vai encontrar algo muito interessante, o livro de Atos aqui nessa parte do capítulo 2, nós encontramos o Senhor Jesus depois de ter morrido e termina o livro de Lucas, certo? Escrito por Lucas e agora o livro de Atos Escrito por Lucas também, no Evangelho ele mostra Jesus e a sua obra e logo em Lucas Jesus ressuscitando sendo elevado aos céus e a igreja iniciando baseado na fé em Cristo e agora no iniciozinho da carta ele está mostrando Jesus Cristo que ressuscitou esse Jesus Cristo e agora convivendo com seus discípulos e o texto aqui no verso de número 32 do capítulo 2 fala a respeito de Jesus e diz a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas e o verso 33 diz exaltado pois a destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto o que vê diz e ouvi ouvis essas são as palavras de Pedro quando ele está explicando o advento do Pentecostes quando o Espírito Santo de Deus veio sobre toda a igreja o próprio Senhor Jesus em João do capítulo 14 até o capítulo 17 Jesus está dizendo olha eu tenho que ir porque se eu não for o Espírito não vem eu tenho a função de lhes dar de enviar o Espírito e agora no capítulo 2 Jesus veio e o texto diz olha esse esse é o Jesus que vocês que eu estou pregando é o Jesus que já foi exaltado está na presença de Deus Pai já foi recebido na comunhão do Pai está assentado à direita à destra de Deus Pai e lhes envia o Espírito Santo então observa que todas as expressões usadas aqui nesse verso de número 13 referentes à pessoa de Cristo Jesus realmente estão cumpridas ele é um servo que veio Jesus fez cumprir na sua vida e através da sua vida todas as promessas referentes ao Redentor então o texto diz que ele procedeu com prudência esse Jesus ele foi exaltado se você for no capítulo 1 diz que ele foi elevado e a expressão elevado aqui pode ter sido pode tratar duas coisas quais são existe até uma divisão entre teólogos sobre a expressão elevado no antigo testamento o local onde havia o sacrifício chamado altar era o maior elemento dentro do tabernáculo ele era um grande altar ele tinha pontas que eles chamavam de chifres e ali era feito o sacrifício do animal do cordeiro que simbolizava o cordeiro de Deus esse sangue do animal era levado para dentro do lugar santíssimo e aspergido sobre o lugar próprio chamado propiciatório o maior elemento maior utensílio que havia dentro do tabernáculo era exatamente o local de sacrifício era o lugar elevado quando o Senhor Jesus foi resolver o nosso problema morrendo substitutivamente nosso lugar ele foi elevado e essa ideia a respeito de Jesus sendo elevado como redentor é muito comum ser encontrada no antigo testamento então esse elevado pode se referir a essa obra expiatória do lugar de sacrifício onde aquele mais alto e maior utensílio do tabernáculo aponta para a cruz de Cristo mas a expressão também pode se referir a ser elevado porque ele foi assunto aos céus considerando o texto que fala a respeito da ressurreição e depois exaltado estar a destra de Deus em Atos capítulo 2 daria-nos a ideia da ascensão mas o texto aqui de Isaías capítulo 52 que nós estamos lendo que é a base do nosso estudo pode nos dar as duas ideias uma como que complementando a outra eu confesso que eu não vou escolher nenhuma delas porque eu acho que as duas coisas são plenamente aplicadas contudo há uma tendência de entendermos muito mais a questão da cruz do lugar alto daquele daquele lugar onde havia sacrifício chamado altar de sacrifício ele foi elevado em nosso lugar ele foi colocado no madeiro mas o texto nos fala um pouco mais a respeito da pessoa do Senhor Jesus o texto diz que pasmaram a vida a vista de Jesus a ideia aqui a divisão que eu faria é que muitos não viram com os olhos da fé com os óculos da fé eu tenho o hábito de ensinar pessoas a terem um pouco de respeito com a visão que o outro tem eu digo isso como a cosmovisão ou a capacidade que eu tenho de ver alguma coisa baseado na quantidade de informações que eu tenho na vida que é diferente totalmente diferente da sua e quando a gente vai crescendo na vida nos pais nas escolas nos irmãos e tudo mais nós vamos gerando um óculos que a gente vê a vida chama-se cosmovisão tem até uma ciência chamada cosmologia eu estudei isso no meu estudo de mestrado parece que essas pessoas aqui elas não conseguiam ver com os óculos da fé e quando eles olharam para Jesus eles ficaram pasmos à vista dele dando a ideia de que as pessoas não conseguiam entender muito bem sabia que era algo grandioso era algo que deveria ser compreendido melhor mas eles ficaram meio bobos diante daquilo ficar pasmo ou pasmado não sei se eu usaria uma expressão ou outra depois a irmã que está ali que é professora de português me explica diante de alguém é minha ajudante irmãos quando eu fico assim diante de uma pessoa ou de alguma coisa é uma reação de espanto é uma reação de espanto com uma pitada de incompreensão e como que de inércia quando eu fico meio paralisado diante daquilo uau que é isso que está acontecendo você já ficou assim alguma coisa fantástica e você uau cada um de nós tem um uau diferente coisas que nos chamam atenção esses dias andando no carrefour e tinha uma loja lá de de chocolates e nessa época é a época do chocolate e tinha um ovo de chocolate uma coisa monstruosa e passaram duas menininhas escorrendo na frente da mãe e lá na frente elas travaram como se elas estivessem parando elas pararam e puseram a mão assim e ficaram olhando olha olha e chamaram a mãe e dizem mãe é esse que a gente quer e eu fiquei imaginando meu Deus do céu quanta gula talvez alguém aqui não chegue a tanto mas fique perto quando se fala de chocolate principalmente elas mas voltando é a ideia de a ideia aqui é de alguém que está diante de algo que chama atenção eu não consigo compreender muito e eu travo eu fico meio que inerte o que causaria essa inércia esse espanto aquelas pessoas o verso 14 vai nos dizer tem a ver com a aparência de Jesus diz o texto que eles pasmaram a vista dele quando eles olharam Jesus pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que o de outro qualquer e a sua aparência mais que a dos outros filhos dos homens no capítulo 53 se você der uma olhada no verso de número 2 diz porque foi subindo como um renovo perante ele como a raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formuzura olhávamos olhá mulu mas nenhuma beleza havia que nos agradasse ele estava feio machucado desfigurado maltratado doído sofrido aquilo que Jesus sofreu foi algo extremamente profundo a morte do Senhor Jesus foi depois de muito sofrimento e tudo isso tem a ver com o ato expiatório de Cristo Jesus não foi uma obra qualquer não foi uma morte qualquer foi um sofrimento que apontava para a ideia de um pagamento de um preço muito alto muito sangue havia o seu rosto parecia que não era mais ele dá-se a ideia de machucados e sangue escorrendo e das pessoas olhando e falando será que é ontem eu estive em um evento de aniversário de uma irmãzinha de 80 anos de idade foi membro da nossa igreja um tempo hoje está em outra igreja e eu fui pregar e eu reencontrei muitos irmãos da época da adolescência aqui e da mocidade aqui adolescência é porque eu cuidei eu era fui conselheiro de adolescentes um tempo aqui na época que era seminarista da mocidade porque a gente era amigo de mocidade e alguns deles eles chegavam e diziam lembra de mim e o irmão Marcos Bastos estava lá e ele foi conversar com o irmão que ele não via há muito tempo e ele chegou para o menino e disse você lembra de mim o Marcos está com a barbona branca os mais velhos conhecem o Marcos e ele está com a barbona branca aquele negócio diferente que a esposa dele não gosta de jeito nenhum e eu disse continua Marcos e o rapaz não entendeu ele disse só o Marcos Bastos ele falou ah você é o Marcos e deu um abraço e a gente começou a rir lá na mesa muito interessante só que a maquiagem que desfigurou o Senhor Jesus era a maquiagem da dor do sofrimento do sangue do sangue e o texto aqui está nos mostrando que as pessoas viram o Senhor Jesus e por mais que isso estivesse diante deles e pudesse trazê-lo a memória de Isaías lá atrás eles não conseguiam entender muito bem a sua aparência estava desfigurada e a sua forma prejudicada pelos abusos que ele havia recebido e os sofrimentos que ele suportara falar que alguém está desfigurado a sua aparência está desfigurada e não havia como comparar aquela situação e aparência com nenhuma outra e com nenhum outro homem diz o texto nunca ninguém ficou tão desfigurado como Jesus é isso que o texto está dizendo nunca ninguém aquilo que haveria de passar produziria uma completa mudança em sua beleza exterior ao ponto de não poder ser comparado o seu sofrimento quem é Jesus? Jesus é o servo e Jesus é aquele que muitos não conseguem vê-lo com os olhos da fé e compreender o que ele faz é isso que Isaías diz prevendo Jesus se você der uma olhada no verso 15 o texto diz que ele ele vai causar admiração diz o texto assim causará admiração as nações e os reis vão fechar sua boca por causa dele porque aquilo que não lhes foi anunciado eles vão ver e aquilo que não ouviram eles vão entender as muitas pessoas que ficaram pasmas que pasmaram diante do seu sofrimento são exercidas em número e importância pelas nações e reis a gente percebe que o texto da ideia que aquilo que Jesus Cristo fez ali vai ter um significado espalhado e muitos reis rei é rei de um lugar é rei de uma nação é rei de um de um reino e diz o texto que aquilo que o Senhor Jesus fez não vai ficar ali preso aquela obra que ele fez expiatória doída sofrida a nosso favor ela vai levar essa verdade salvadora a muitos reinos e os próprios reis vão entender os próprios reis que não estavam ali naquela hora ou que não estariam ali naquela hora e que representam o seu reino creriam exatamente isso que ocorre naquela época e que ocorre hoje irmãos o que o Senhor Jesus Cristo fez hoje os reis não estavam lá não viram e alguns desses reis nem ouviram mas quando eles percebem eles têm noção do que aconteceu o texto da ideia de que esses contempladores vão admirar diz o texto que eles vão admirar por causa do próprio Jesus eles vão dizer puxa vida e essa admiração ela é causada devido a glória que foi concedida aquele que em meio a sofrimentos ele cumpriu sua missão e foi exaltado o que um rei tem que fazer pelo seu povo pagar o preço por ele interceder por ele morrer por ele e os outros reis olham e dizem puxa vida ele diz que tem um povo ele sofre por ele ele se angustia por ele ele morre por ele e eles ficam admirados tais pessoas contemplarão são contempladores e somente poderão admirar e se calar diante de Jesus tais reis nada lhes foi anunciado mas virão nada ouviram mas vão entender e é assim que o evangelho as boas novas o próprio Cristo aquilo que ele fez na cruz tem feito na história levando esperança àqueles que entendem porque admiram na alma o que Deus fez é exatamente assim que Deus opera naqueles que ele dá entendimento da obra esperatória e dolorida e cruenta de Cristo Jesus nós admiramos ao Senhor e o adoramos que maravilha como é bom poder estar assim diante de Deus mas o texto fala mais o texto diz que ele será revelado para muitos mas rejeitado por muitos olha só a partir do verso primeiro do capítulo 53 há uma pergunta e a pergunta é quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor domingo passado nós já ouvimos uma explicação desse texto dando uma aplicação lá ao texto de Romanos pastor Augusto falou sobre isso olha o texto foi trazido mas quem está ouvindo a pregação a revelação de Deus foi mostrada foi trazida a nós revelando Cristo Jesus mas quem tem crido quem verdadeiramente tem entendido essa mensagem e no verso 2 diz porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhamos mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e não e dele não fizeram caso o que Isaías está dizendo olha ele vai ser revelado para muitos mas ele também vai ser rejeitado por muitos o evangelho é dito que muitos são chamados mas poucos são os escolhidos são poucos aqueles que o espírito age dando a eles entendimento a respeito dessa obra de Deus quantas vezes falando do evangelho para alguém e essa pessoa diz como eu posso crer num Deus que morreu na cruz e deixou que fizessem tudo aquilo por ele com ele e aí começam a questionar Cristo e a sua obra porque não conseguem entender espiritualmente todo o significado daquilo nesses versos que acabei de ler Isaías nos mostra que a mensagem ela vai ser apresentada apesar de toda a sua ênfase e a verdade que apresenta a Jesus em sua interesa essa mensagem o próprio Jesus será desprezado e diz o texto que não farão caso dele qual é a mensagem? o texto diz aquele que foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca ele era fora dos padrões daquele que seria esperado como messias os judeus esperavam messias que pudesse trazer para eles um reino físico um reino que tinha a ver com o mundo e com a dominação do mundo mas o texto diz que ele não tinha aparência não tinha formosura não havia beleza que agradasse as pessoas esse Jesus era um desprezado mas que soube ser homem de dores essa ideia aqui de soube ser homem de dores dá a ideia de que ele tinha esse propósito e ele sabia desse propósito e ele vivenciou esse propósito das dores Jesus veio para isso em alguns momentos ele falou aos seus discípulos que ele veio para sofrer para ser homem de dores ele veio para morrer em nosso lugar Jesus sabia isso desde o início desde quando tinha 12 anos de idade estava lá entre os mestres assentados assentados falando a respeito do Deus e de quem ele era Jesus tinha noção de quem ele era e qual era o propósito e quando diz aos seus discípulos eu tenho que ir para Jerusalém cumprir o propósito alguns dizem peraí Jesus não faz isso não e Jesus diz eu tenho que ir e Pedro insiste dizendo Senhor por favor não vai e ele diz arreda Satanás Satanás é aquele que não quer que eu faça aquilo que está previsto e que ele sabe que está previsto a respeito de mim mas eu vou porque eu sei o que eu tenho que fazer ele soube ser homem de dores porque como Deus ele sabia da sua função expiatória ele era desprezado ele era rejeitado entre os homens e ele era um homem de dor e que sabe o que é padecer todas essas coisas o texto diz a respeito de Jesus como a mensagem quando nós apresentamos Jesus para as pessoas nós apresentamos esse Jesus que morreu na cruz que sofreu que se angustiou na cruz por causa do nosso pecado mas os homens rejeitam naturalmente o homem não compreende essa mensagem é impossível alguém com a sua própria força e capacidade de raciocínio entender amor nesta mensagem somente quando o Espírito de Deus nos toca e nos dá entendimento do amor de Deus através desse ato cruento é que nós cremos em Jesus e somos salvos e é assim que Deus tem tratado e falado ao nosso coração e por último o texto nos fala a respeito de Jesus dizendo que ele é o substituto é aquele que está fazendo uma obra em nosso lugar olha só no verso de número 4 diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores o verso de número 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões é como se as nossas transgressões fossem a faca a flecha a espada que o traspassa o verso 5 diz que ele foi moído e o que moeu a ele foram as nossas iniquidades e no verso 5 diz que um castigo que era nosso que estava reservado para nós que tem a ver com a morte que tem a ver com o salário do pecado diz o texto estava sobre ele observa bem que toda a obra de Cristo tem a ver com o tratamento daquilo que é próprio e reservado para o homem por causa das nossas iniquidades e as nossas dores ele vai sofrer tudo por causa das nossas transgressões ele vai sofrer tudo por causa de tudo que fazemos de errado como pecadores ele sofre acaba que apesar de toda a obra dele diz o texto nós o tínhamos como aflito ferido de Deus e oprimido como se tudo estivesse contra os bons propósitos mas não é assim apesar de em momento ser tratado como o verso 4 diz aflito de Deus e oprimido o verso de número 6 diz que sem Cristo os homens estão como ovelhas perdidas se Cristo não fosse esse redentor e não fosse esse que fez a obra perfeita nós seríamos como ovelhas perdidas e isso ocorre porque o homem andava como ovelha desgarrada ou ovelha desviada a responsabilidade que cabia ao homem para andar com Deus e desfrutar da sua graça não ocorria por desobediência por pecado claro e por natureza pecaminosa é isso que diz o verso 6 cada um se desviava pelo caminho a responsabilidade humana quebrada demonstrando exatamente que o homem corrompido só pode esperar juízo contudo o Senhor resolveu o nosso problema em Cristo Jesus a obra foi de Deus para a nossa salvação portanto a glória é de Deus se a obra é dele se é ele que fez tudo para resolver o meu problema através do Redentor que agora nos é apresentado é para que a nossa vida seja para o louvor honra e glória do Senhor se hoje festejamos a Páscoa é porque Deus mandou o Seu Filho se hoje nós festejamos a libertação dos pecados se hoje nós festejamos a esperança e a convicção da vida eterna se hoje nós somos um povo arrebanhado pelo Senhor e suprido pelo Senhor e mantido pelo Senhor se hoje nós somos um povo conduzido pelo Espírito Santo pela obra perfeita de Deus que foi feita em Cristo Jesus a glória é dele só dele tudo o que Deus fez em Cristo Jesus para que nós pudéssemos ser para o louvor honra e glória dele para que nosso joelho se dobrasse na sua presença e é exatamente isso que Isaías está dizendo Deus realizou a obra através do Seu Filho a obra perfeita e nós precisamos conhecer a Cristo e Sua obra para que possamos viver somente através dela em adoração como aplicar tudo isso na nossa vida o que Isaías faz aqui no texto como eu lhes disse são três coisas a primeira é mostrar o Redentor e eu mostrei para vocês o que ele traz esse é o Redentor a segunda coisa é a obra desse Redentor e a terceira coisa é como isso trouxe prazer para o Senhor a morte do Seu Ungido quem é o Redentor? o Redentor é o servo de Deus aquele servo que veio e fez toda obra com prudência mas que como diz o texto no verso de Nuno 12 ele vai ser exaltado e muy sublime quando Jesus foi assunto aos céus ele foi assunto aos céus sendo exaltado e a Bíblia diz que quando ele descer para nos buscar ele voltará em glória em meio aos seus anjos e nós seremos recebidos na presença de Deus em glória mas tudo isso é a glória de Deus que pertence a Deus quando Jesus age como servo ele nos mostra exatamente como viver o propósito de Deus na nossa vida a palavra a palavra do Senhor diz que devemos aprender com ele em 1 Pedro Pedro diz isso andar nos passos de Cristo significa andar segundo Cristo e esta talvez seja mais importante para nós hoje de forma prática Jesus foi aquele que foi zeloso foi prudente para que no devido tempo a sua obra pudesse ser reconhecida e tratada como aquela que precisa ser exaltada Paulo ao dizer sobre isso ele diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor Filipenses capítulo 2 lembre-se disso nunca se esqueça disso ele foi servo mas um servo prudente e nunca deixou de ser Deus a segunda coisa que nós precisamos nos lembrar é que esse Senhor Jesus ele precisa ser visto com os olhos da fé caso contrário nós vamos ficar só pasmos ou pasmados depois você me ajuda com isso se eu não tenho fé eu vou achar aquela obra que coisa louca mas a ideia aqui é mais do que isso o que Deus quer é que eu compreenda essa obra essa atitude de Jesus ao ponto de ficar como eu não conheço quem é totalmente prejudicado e eu preciso vê-lo com os óculos da fé para que eu possa ver a sua beleza e a sua obra interior de repente você tem ouvido do evangelho durante muito tempo na sua vida tem vindo a igreja e aberto a bíblia e ouvido a pensagens ou pela internet ou qualquer outra coisa querido é mais do que isso que Deus deseja ele deseja que você conheça esse Jesus que faz parte da escritura e que é apresentado e que você creia nele ficar simplesmente dizendo oh que obra fantástica que amor lindo que zelo Deus tem pelos que são seus você precisa crer nisso e compreender que se você não crer no Senhor Jesus e entender que essa obra é a única obra salvadora que perdoa os seus pecados isso não vai ter significado nenhum para você na eternidade é mais do que pasmar é mais do que ficar cheio de admiração é crer no Senhor Jesus que preciso terceira coisa que eu quero lhes dizer é que eu e você precisamos entender que o Senhor Jesus ele veio não foi para salvar só você ou essa igreja essa obra do Senhor Jesus é para causar admiração nos reis nos reinos em todo lugar e a igreja do Senhor Jesus ela tem uma responsabilidade muito grande de pregar em Jerusalém Judeia Samaria e aos confins da terra a mensagem do Senhor Jesus é a mensagem da cruz da obra expiatória da obra de um Deus que derramou sangue a favor do pecador e a igreja do Senhor Jesus precisa compreender que Jesus fez essa obra por isso e quando nós pregamos o Evangelho essa admiração ela vai acontecer e a boca das pessoas será fechada e aqueles que nunca viram verão aqueles que nunca ouviram entenderão é isso que é dito no verso de número 15 a obra de Jesus vai ser rejeitada por muitas pessoas por muitos mas não desanime o Senhor Jesus em momento algum perdeu o pique conhece essa expressão ele continuou no mesmo ritmo ele continuou fazendo versos 1 a 3 diz o texto que eles vão rejeitar eles não vão entender eles não vão querer o Senhor Jesus eles vão levar ele para o sofrimento eles vão fazer tudo que tem que fazer sem amar o Senhor Jesus mas não importa o que importa é que Deus tem o seu povo era como uma esperança nascendo no meio do deserto o texto diz porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca raiz de uma terra seca a obra vai ser feita e essa obra finalmente eu preciso compreender que é substitutiva não é glória para a igreja ver a igreja crescendo e eu vou repetir não existe nenhuma glória para nós na medida em que a igreja cresce porque a igreja só cresce verdadeiramente quando Cristo entra no coração de alguém e quando a obra do Senhor Jesus que foi feita na cruz age de maneira eficaz no coração de uma pessoa e tudo isso é Deus que faz a igreja do Senhor Jesus ela só tem a responsabilidade de testemunhar mas ela testemunha o amor de Deus ela testemunha a obra de Deus em Cristo ela testemunha a salvação que há em Cristo ela testemunha o Espírito Santo ela testemunha tudo que a Escritura fala a respeito da bondade de Deus e a única coisa que nós fazemos é ver tudo isso acontecer e glorificamos a Deus porque essa obra de Deus nunca podemos nos esquecer disso que bom que Deus tem salvado muitas pessoas e tem trazido para o nosso meio por isso toda a glória ao nosso Senhor vamos orar Senhor amado nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado da sua bondade como o Senhor prometeu há muito tempo atrás o Senhor tem cumprido cada uma das suas promessas através de Cristo Jesus e hoje Pai nós estamos reunidos como igreja relembrando isso relembrando o sacrifício vicário do Senhor Jesus do Filho do Senhor que o Senhor enviou como ovelha para morrer no matadouro hoje nós estamos reunidos para nos lembrar ao Pai todo o sofrimento que Ele passou e para agradecer ao Senhor ao Pai porque isso foi feito de maneira prudente de maneira cuidadosa pelo Teu Filho nós estamos aqui para adorar amado a Deus porque o Senhor na Tua bondade o Senhor tem aberto os nossos olhos para que compreendamos essa obra a nosso favor perdoadora ó Senhor se hoje em meio a nós existem pessoas que já ouviram esta palavra ou é a primeira vez que está ouvindo mas só agora ouve no coração na sua alma entende a beleza do Seu amor do Seu perdão ó Deus permita que essas pessoas creiam em Ti entreguem a sua vida ao Senhor e haja salvação e que esse dia seja um dia de glória e de festa nos céus e de alegria de salvação no coração dessas pessoas ó Deus habilita a Tua igreja para Te adorar por tudo isso porque esta obra perfeita é do Senhor apesar de olhar no início e pensar que não existe coerência nenhuma e o próprio apóstolo Paulo dizer que a mensagem da cruz é como se fosse loucura para o que se perde quando o Senhor abre os nossos olhos a gente entende que é sabedoria do Senhor amor do Senhor por isso nos leve a adorá-lo por isso a bem dizê-lo a cada dia reconhecer ó Deus que se somos crentes se somos salvos se somos teu povo rebanho teu pastoreio é porque esta obra perfeita é eficaz na nossa vida e desperta-nos ó Deus qualifica-nos como igreja do Senhor Jesus para proclamar esse evangelho a toda criatura para a salvação dos homens e glória do Senhor em nome do Senhor Jesus ó Deus o nosso salvador a ovelha que foi maltratada e ressuscitou é que nós oramos amém